Música Aqui em Jacarei você tem uma opção na hora de abastecer o seu carro Olha aí, quando a gente fala de opção, a gente coloca aí credibilidade, anos no mercado Trazendo um combustível, Alex, aquele combustível que é realmente... Pra não dar problema em carro nenhum, porque hoje em dia posto tem de monte, né? Mas o que tem de combustível adulterado ainda é brincadeira, hein? Isso é uma realidade, André. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com combustível Eu sempre falo, a melhor maneira do cliente identificar o melhor combustível é pôr no carro O combustível que render mais, que rodar mais quilômetros com litro de combustível é o melhor combustível Então aqui nós, aqui em Jacarei, trabalhamos 100% com gasolina Petrobras, aqui da Revap Combustível de procedência, de qualidade, preço justo Tá aí as grandes empresas que abastecem conosco, que comprovam a nossa qualidade, né? Parque de Santa Helena Alimentos, aqui a Tecnia, uma empresa espanhola, montadora de peças automotivas Polícia Militar e uma infinidade de pessoas que já fizeram o teste, viu que o nosso combustível é bom É um posto aí que já está desde 1975, tradicional na cidade, conhecido pela qualidade É o primeiro da cidade aqui de Jacarei Então a gente tem esse diferencial Qualidade com preço justo Qual o Bacenho, algum outro posto por aí, tiver um preço muito abaixo do mercado Aí desconfia, né? Ó, corre que vai ter problema Porque não dá pra fazer milagre também, né? Milagre, quem só faz é Jesus Cristo por enquanto, André É verdade Olha gente, Petro Truque é um posto sensacional Eu gosto de mostrar sempre isso aqui, ó Isso aqui é brinde, brinde pra cliente Fidelidade, né? É isso aí, André Isso aqui é a promoção show de prêmios Não é sorteio A partir do momento que você abastece, você ganha Acumula os pontos, depois você troca por mercadorias Aí tem eletroeletrônicos É DVD É videogame Tem ferramentas, furadeira, chaves Tem uma infinidade de coisas, de brinquedos pra molecada Então aqui você abasteu, você retira depois em mercadoria Então abasteu, ganhou, não é sorteio É isso aí, gente Posto Petro Truque em Jacarei Alex, pra chegar aqui, como é que faz? Aqui a gente tá na Rua Antônio de Oliveira Filho Número 36, bairro Cidade Nova Jacarei Posto Petro Truque, telefone pra fazer um convênio O telefone é 12 3956 2447 Ou 12 3956 6342 Esse é o posto Petro Truque aberto todos os dias Combustível de qualidade que você e o seu carro merecem